Cabide DJ, o legítimo rei da MPC! PODCAST DJ Cabide! Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite! Começando agora o podcast DJ Cabide, 012, com muitas montagens ao vivo, muitos remix e muitas produções minhas, começando com a música em sucesso no Rio de Janeiro, a montagem do MPC Gorila em 160 RPM, diferente, mais um remix DJ Cabide e vamo assim rapaziada! Esse é mais um remix DJ Cabide! E alô, Cabide tá pancadão, pancadão, tá lançando 160, é pra tricar os dentes, porra! DJ Cabide! Bagulho tava suave, mec mec de marola, ela postou no Twitter, partiu pra favela agora, e aí? Não vai ter jeito quando toca, essa é foda! É o DJ Cabide! É o DJ que incomoda, pique de comunidade que instiga os amigos, no baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho! Put, put, ela tá embrasada e louca, desce com o copão na mão, vem deixar cair uma coisa, vem sarrando essa, sarra, sarra com o tesão! Quero ver sarrar na tropa, sem deixar cair o copão, vem sarrando essa, sarra, sarra e não se canse! Se você sarra gostoso, vai ficar de preguiçoso! E alô, Cabide tá pancadão, pancadão, tá lançando 160, é pra tricar os dentes, porra! DJ Cabide! 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 Ela postou no Twitter, partiu pra favela agora, e aí? Não vai ter jeito quando toca, essa é foda! É o DJ Cabide! É o DJ que incomoda, pique de comunidade que instiga os amigos, no baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho! Put, put, ela tá embrasada e louca, desce com o copão na mão, vem deixar cair uma coisa, vem sarrando essa, sarra, sarra com o tesão! Quero ver sarrar na tropa, sem deixar cair o copão, Vem sarrando essa, sarra, sarra e não se canse! Se você sarra gostoso, vai ficar de preguiçoso! Foi no baile que eu me apaixonei, pro DJ Cabide que eu liberei! Vai liberar, vai liberar, liberar pro DJ Cabide que ele gosta da peça! Vai liberar, vai liberar, liberar pro DJ Cabide que ele gosta da peça! Índio come churro, 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 índio come churro! Só não não, só não, só não, só não, só não. O disco que gosta de um émido que visa lá com palco, o disco que gosta de um émido. O disco que liga é que eu falo, Patô, isso que gosta de um émido. Fui no baile que eu me apaixonei O DJ Capite que eu liberei Vai liberar, vai liberar, liberar O DJ Capite que ele gosta dessa Vai liberar, vai liberar, liberar O DJ Capite que ele gosta dessa É o DJ Capite, fome, 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 fome O DJ Capite, fome, 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 fome Mais uma montagem ao vivo com Cabide DJ. A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o doiguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Levei ela lá pra base Com Cabide DJ É tudo ao vivo Cabide DJ Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Tô amando, né? Tira a novinha linda Que mora aqui no lado É mais um remix Ei, cabide Como você gritou Foi por isso que o dovinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Sexta-feira na mansão Chapadão tava na onda Cê vê ela lá pra base E é tudo ao vivo naquele pique Rapaz, é tudo ao vivo E vamos noção de recabez Tudo ao vivo e a coisa assim Assim, assim, ó Fazer a vontade ao vivo Vamos assim, rapaziada Brasile até falar American Cele Tiñe Tô fazendo Vai Sexta-feira Cat Minha Galou hä Ga Socar, 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 socar Esse é mais um MC Jay Zabidis Soca, 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 soca... Soca, soca, soca... Soca, 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 so Toca aqui é lá, gente capite, toca, toca aqui é lá Bazar no capite, bazar no capite Esse é mais um remix, de olho no capite O legítimo rei da MPC 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 Come, come Mais uma montagem ao vivo com o capite DJ Índio come, xíndio 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 come, x Mais uma montagem ao vivo com Cabi de DJ. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não está. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, vou te criticar, mas te parabéns, parabéns. Mas preciso de você, não vou te valer, então senta bem, senta bem. Então saa, então saa, então saa, então saa. Então saa, então saa... Então saa, então saa, então saa, então saa... Índio comes, gome come, índio comes, gome come Vim, burra, vim, burra, vim, burra, vim Tim, burra, tim, burra, tim Empurra, te empurra, te empurra, te empurra, te empurra até o ovo Esse é mais um remix de cabide Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero provar Vem porra até o ovo Quero provar Eu quero fazer gostoso Vem porra até o ovo Em empurra até o ovo Te empurra, te empurra, quer um outro Você fica toda se querendo, me pedindo pra eu te empurrar Você fica de lado de quatro no jogo de sorte, tu levo azar Você fica toda se querendo, me pedindo pra eu te empurrar Você fica de lado de quatro no jogo de sorte, tu levo azar Sabe por que mulher? Os dois vão te falar Que eu quero de novo, que eu quero de novo Te empurra, quer um ovo Que eu quero de novo, que eu quero de novo Te empurra, quer um ovo Cabide DJ, o número um do sampler do Brasil Tchau, tchau. O DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar, o DJ que mandou ela rodar. Roda, 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 roda. Roda o baile, malandra, tu tá querendo mídia. Quero ver tu acompanhar os menor que tão na pista. Hoje tu tá dançando, cabelo bagunçado Empolgada só mandando o passinho bolado Dá o uísque pra ela, que ela desce no chão Ela perdeu pro menor que tá na condição Vem pro meio do salão, que a mina quer combate Dizem que pega um montão só no primeiro round Os cria não são bobo e nem se aborrece Dancinha com quebradeira a mina não conhece Rodobraço girando, vem geral se envolver Ela fez a dancinha que o DJ mandou fazer Rodar, 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 rodar Rodovar de malandra, tu tá querendo mídia Quero ver pra acompanhar os menores que tão na pista Quero ouvir bater assim Banta 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 Ela vai sentando, sentando, sentando Essa é mais uma produção da DJ Kabit! Ela vai descendo, descendo, descendo Burriti do bata-bata, burriti do bata-bata Burriti do bata-bata, bata-bata, bata-bata Bumbu vem tremendo, quero ouvir bater assim Quero ouvir bater assim Ela vai sentando, sentando, sentando E também que cano, que cano, que cano No pagode com uma rocha, vai embresando Ela vai descendo, descendo, descendo Burritido bata, bata, burritido bata, bata, burritido Burritido bumbu vem tremendo... Quero ouvir bater assim É o DJ Tampide Oh, mané Vai! 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 Penaçar, penaçar, penaçar Lembola, 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 lembola Santequinha, santequinha Vem que o pai vai te empurrar Santequinha, santequinha Vem que o pai vai te empurrar É o DJ Gabi de Pou, mané Gabi de DJ O legítimo vem da MPC O DJ do A, ele cara que dança, dança, dança O MC do cara que dança, dança, dança Vai de ladinho com o brim pra esquerda Vai de ladinho com o brim pra esquerda Vai de ladinho com o brim pra esquerda Essa é mais uma produção DJ Cabide Vai de lado e com o brilho pra esquerda Vai de lado e com o brilho pra direita Dança, dança, dança Mais uma montagem ao vivo com o cap de DJ Seu amor me pegou 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 E tem cabide Cabide, DJ O número um dos amplos do Brasil Com cabide, DJ Tudo ao vivo Be one cleaner than you took shoes on Cabide, DJ O legítimo rei da MPC Cabide, DJ Cabide, DJ Cabide, DJ O número um dos amplos do Brasil Amor me pegou 20 rocks a table come from underneath Coat that I've been to skinny pieces That you clean up with a face My love, my baby And look what you got Young money, young money Cabide, DJ O número 1 do sample No Brasil So you should bring all your friends I swear there's the honor of my time Esse é mais um remix It tem cabide Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? La 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 Que é o legisimo Reina MPC Idona Star Migante Idona Star Migante Idona Star Migante Me fa bouger la tête Idona Star Migante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4